Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni hoje comentando sobre a Home, um vídeo especial que geralmente trago no sabadão a Cogna, como eu fiz um vídeo recente durante a semana sobre a Cogna, vou pular ela para semana que vem, feridadão, carnaval, bom carnaval a todos em casa, bonitinho, imagino eu, mas vamos lá comentar sobre a Home, vocês me pediram bastante, então vai ter alvos na análise gráfica, que foi o mais pedido, está subindo para caramba, talvez ela esteja desbancando os IPOs, as ações do setor tech, vamos trazer então a Home para vocês na análise gráfica, comportamental, mas antes todo o histórico de fundamentos para eu tentar passar para vocês um embasamento, quando começou a Home a dar lucro, quando ela começou a ter margens exuberantes e crescentes, crescimento de margens, que é muito importante para a indústria, eu que esse final de semana, sábado, para vocês, dia 13, ontem, dia 12, sexta-feira, comprei um suporte para um dos monitores que eu tinha no apartamento, que agora vão para casa, vou começar a gravar lá também, o suporte de 22 a 40 polegadas, só que esse suporte é universal, e quando eu coloquei no meu monitor de 22, ele encaixou certinho em um dos pontos que tinha, só que ele cobriu, por ser uma placa única e grande, ele cobriu tanto o cabo de alimentação de energia do monitor, quanto também o VGA ou o HDMI que eu fosse colocar, então eu precisei serrar, e fui até uma usinagem, barra-serraleria aqui em Jundiaí, e o cara tinha lá um torno, se eu não me engano, e algo parecido com o mandrilhador, ele falou o nome não é mandrilhador, mas é algo parecido, só que era da Continental, não era da Home, mas enfim, está quase batendo a trava em um belo assunto, e um exemplo de pessoas do querido ano Home, em pequena escala, mas Home atende muito mais indústria, a gente vai comentar um pouquinho sobre ela, se lhe interessa saber da Home 3, fica até o final. Muito bem galera, vamos lá, começar pela rentabilidade, vocês estão vendo na telinha aí, acho que está bem bacana para vocês, 96% nos últimos 12 meses, contra o S&P com 16,40% e o Ibov com 4,41%, então realmente bateu para os dois principais benchmarks, o Ibovespa não consegue ainda em um ano alcançar o S&P, nos últimos meses tem batido o S&P, estou dizendo em novembro, dezembro, está certo em janeiro, se não me engano em janeiro bateu também, mas de 12 meses para cá, Home, belíssimo stock picking, essa é a magia, se escolher bons ativos em um bom market, bem verdade, quando está em bear market, não adianta você fazer muita coisa na parte compradora, mas na parte vender, fazer muita coisa na parte compradora, mas quando o bull market existe, stock picking é muito bacana, por isso que o canal existe, tentando aqui conciliar fundamentos e análise gráfica para você investidor também, não necessariamente somente especulador alta homérica, parabéns você, acionista da Home. Bom, passando aqui da rentabilidade, a gente desce um pouquinho, acho que vocês conseguem ver, estou olhando aqui no monitor, então Home nos últimos 10 anos, aqui eu comparei ela com o BOVA11, com o Small11, 2 ETFs, Small Caps e o BOVA e o índice do setor industrial, ela bate todo mundo, mas é importante a gente dar uma salientada e aí cai um pouquinho naquela introdução minha, pô, quanto que a Home descolou? Olha, a Home descolou no segundo semestre do ano passado, então aqui, eu não sei se o pessoal do celular vai conseguir ver, mas foi nesse momento que ela descolou, até então ela estava com um underdog abaixo, rentabilidade abaixo, certo? Vocês estão vendo? Então, rentabilidade abaixo e de repente aqui, segundo semestre de 2020, pessoal, então é recente, não é algo consistente da Home, a Home consistentemente foi ali junto com o mercado, mercado, mercado que eu traço aqui para vocês, BOVA11, Small11, setor industrial, ela foi muito parelha ali, de repente, bom, conseguiu um belíssimo resultado, entregou um belíssimo dividendo, a gente vai ver tudo isso aqui, mas é importante frisar, no bom prazo, você holder, pô, perdeu a oportunidade? Não é fácil, se você passou 10 anos ali com rentabilidade negativa, tarde de 2011, até 2018, até o finalzinho de 2018, rentabilidade negativa para a Home, então o céu de brigadeiro é agora, mas o longo prazo, vocês que me acompanham de longo prazo, tem que ficar bem nítido isso, a virada de jogo dela foi 2018 para frente, 2018 para cá, bacana, passado esse pochão de orelha para o holder, o que é interessante, sempre olhar a rentabilidade histórica, a gente vai para a governança, a governança dela é a melhor dos mundos, então o novo mercado, 10% de tag alone, 46% de free float, Fênix, a Petrobras, depois uma pancada de pessoas físicas, é o que está por lá, Fênix com 18%, Petrobras com 7%, Fundação Petrobras de Seguridade Social com 7%, então são os principais sócios da Home, ela atua com máquinas de estorneamento, usinagem, mandrilhadora, que eu achei que era, mas não era, meu pai na verdade, deu uma comentada ali, eu fui lá dele, mas não era, e processamento de plásticos e ferro fundido, essa é a indústria Home, ali em Santa Bárbara do Oeste, próximo de junho de aí, fundada em 1938, então ela é bem tradicional, tem mais de 1.500 colaboradores hoje, tá? Bom, indicadores prontos dela, dividend yield, quase 10%, tá? Esse ano, perdão, 2020 barra 2021, foi estupendo de dividendos, também não é recorrente, então sugiro a todos vocês irem no RI e ver o histórico de distribuição de dividendos, tá? É recente, tá bom? Junto com 2018 pra cá que melhorou a sua lucratividade, a gente vai ver aqui, daqui a pouco, PL histórico, o preço do valor patrimonial histórico também, PL 10, PEG Ratio 0,29, temos preço do valor patrimonial 2,17, vamos ver o histórico dele já já, EV sobre a EBITDA 17, 13, perdão, PSR 1,80, margem EBITDA 14, margem líquida 18, isso chama muito a atenção, margem líquida a gente também vai ver o histórico aqui, uma subida estratosférica pra ela, dívida líquida sobre a EBITDA não tá alavancada, 1,50 aproximado, e aí um ROE de 20, por 100% e mais, tá aí o crescimento de lucro de 88% nos últimos 5 anos, tá? Impulsionado por 2018 pra frente, tá? Aqui o PL histórico, pessoal, pelo PL ela não tá cara, ela tá atualmente com 10,13, tá? Já foi negociada aí em 2014, por exemplo, 29, 2015, 20 vezes, 2017, 13 vezes, 8 a 10, então pelo PL a gente não acha, pelo menos eu não concluo que ela está cara nesse momento, tá? Quando a gente vai pro preço do valor patrimonial, aí sim, tá? Então é o mais alto da história, 2,17, tá? Durante a crise dela, 2011 a 2017, negociou com desconto, então o desconto tava ali, tá? Então isso é nítido, ela passou basicamente 7 anos aí com o preço do valor patrimonial, abanço de 1. Então o desconto por esse indicador não há mais, tá? Acho que seria ali ela voltando pra 100% ou até 79, 76, que foi a virada, o turnaround dela ocorreu com esse preço do valor patrimonial aqui, 0,79, 0,76, certo, pessoal? Então por esse indicador, pra quem é fã, ela não está em desconto, tá cara, certo? Margem líquida, então a margem dela passou também, 2010, não, 2011, 2012, tá? E 2016 sendo negativa, anos deficitário e de repente de 2016 pra cá o turnaround, tá? Então o turnaround de margem, lucratividade, de começar a gerar valor, tá? Foi de 2016 pra 2017 e não 2018. Os preços vieram em 2018, a rentabilidade das ações vieram em 2018. Então vocês percebem que desde 2016, tá? Virada também das comodas e tudo mais, ela consegue um belíssimo rendimento, tá? Subindo de 5,6% de margem líquida para 18, quase 18% atualmente. Então é uma boa escalada, parabéns pra quem viu lá em 2016 desse turnaround. Agora ela já é uma realidade, tá? De 2017, 2016 pra cá ela já é uma realidade, tá? Bom, curto prazo, vocês agora traders de plantão, um aumento do BTC, sim, mas o BTC ainda bem pequenininho, 1,15% não chama atenção. Vamos lá pra análise gráfica agora, tentar trazer pra vocês o gráfico completo, tá? Então tá aqui. Pessoal, principal pergunta, aonde ela pode parar? Eu tenho alvo lá em 26 e 26, exatamente, tá? Grande expansão e última expansão aqui, tá? Última pra esse ano, tá? Eu tenho mais uma acima, mas mais próxima do preço e acho que é bem importante, 26 e 26. Suportes deixados em 18 e 13, 15 e 54. Apocalipse voltaríamos aqui pra máxima pré-coronga, tá? 12 reais, 10,78. E os principais bear markets, né? As principais, bear markets é boa, né? As principais oscilações desse bull market, oscilações de baixa, tá? Elas variam aí com 26%, chama muita atenção, 26%, tá? E o valor nominal de 3 reais a 3,50. Tá bom, pessoal? Então são esses pullbacks que eu vou monitorar, eles são dinâmicos, conforme a gente vai renovando máximas eu vou monitorando eles, mas essa é a oscilação. Pô, eu entrando na RUM, eu sei que eu tenho que ter um estômago mínimo de 26% de queda, ela pode apresentar isso e em valores nominais ela deve, ela pode apresentar de 2 reais, vamos colocar, a 3,45, tá? Eu pegaria a realidade do segundo semestre de 2020 pra frente. Então de 3 reais a 3,50, tá? São as duas oscilações que eu vou sempre plotar. Esse é o alvo aqui, 26 e 26, algo mais próximo do preço. Depois dele, pessoal, eu teria o 2618, que é lá na Casa do Chapéu. 76, então realmente eu ficaria muito mais surpreso se ela explodir os 26, eu acho que ela deve ter uma paradinha aqui e a partir dos 26 e 26, ter essa queda de 26%, também 26, é um número mágico aí pra RUM, tá? Cerca de 3 reais, 3,50. Suportes estáticos estão em 18 e 13, 15 e 54. Pra quem é trend following, trend follower, tá? Eu acho que tem que ter um pouco de paciência, tá? Esse é o cenário pra trend follower, tá? Esse é o cenário aqui, ó. Então deixa eu traçar pra vocês o desenho, tá? Esse é o cenário. Preço vindo de cima pra baixo nas médias, de cima pra baixo pras médias. Aqui pode ter sido um stop ou você pode ter esperado um pouquinho, tá? E de novo, cruzou as médias de cima pra baixo, de cima pra baixo. Médias inclinadas, tá? Abaixo do preço e o preço vindo de cima pra baixo, certo? Então, por enquanto, as médias estão inclinadas, mas longe do preço. Longe. E as médias que eu utilizo, 72 e 200, tá? Vocês manjam já aqui no canal. Então, longo, a gente tem que esperar um pullback pra trend following. Também nos preços ela já foi, né? Ela espichou. Agora é aguardar, na minha opinião, volatilidade. Quem gosta de média, média, tá? Preços estáticos, 18,13, 15,54. Grande abraço pra vocês, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Tô aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você, que ficou até o final, a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos pra você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E, se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite, tá? O ticker ou o nome da empresa, mas, principalmente, o ticker da ação e eu vou ter, com certeza, um vídeo pra você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.